O PEC é um dos poucos casos dessa virada de chave de um lado para o outro. O normal é o cara afundar. É o cara afundar. E aí eu quero te ouvir em cima disso. A gente vai agora para 23 e a gente encerra. Não sei se você vai lembrar. Teve uma entrevista coletiva que eu fiz uma pergunta que eu apoiei muito da opinião... Opinião pública não. Que eu apoiei dos torcedores, porque é o tipo de pergunta que o torcedor não quer que tu faça em coletiva. Dos profissionais, inclusive eu recebi muito elogio. Virou até tema em programa, Seleção Esportiva. Eu lembro que o Pedrinho repostou a fala do PEC, que foi uma pergunta minha. Eu perguntei para o PEC, não sei se vai se recordar em uma coletiva. Eu falei assim, PEC, você viveu os dois lados da moeda aqui na torcida do Vasco. Você foi absurdamente xingado e vaiado aqui. E agora na temporada de 2023 ele começou a ver essa virada de chave. E é assim de forma gradativa, né? Porque quando ele faz o estadual bem... Ah, o PEC é leão de estadual. Já viu ele jogar bem no estadual e no brasileiro ele é afundar. Vamos esperar um pouquinho até para elogiar o PEC. E teve uma pergunta que eu fiz para ele sobre saúde mental. Falei, PEC, como é que é viver, cara, esses dois lados da moeda muito forte da era da rede social. Ele acabou de bater um milhão de seguidores nas redes dele. Como é que era, cara, conviver com isso? Porra, tu é um... Desculpa o termo, tu é um merda. E agora tu é o cara. Porra, tu representa a gente. E perguntei para ele se em algum momento, essa pressão naquele momento que o nego massacrava ele, se ele acreditou naquilo, se aquilo feriu ele. Eu queria um baixo do teu se você tiver disso. E ele fala lá em entrevista coletiva que teve um dia que ele foi chorando para casa e ele ficava se perguntando se ele era tão ruim assim como as pessoas falavam. e aquilo fez muito mal a ele. Óbvio, ele teve um acompanhamento psicólico, se agarrou com Deus e depois ele consegue ter a virada. Tu tem algo para falar porque tu trabalhou com ele propriamente na base e depois naquele período profissional? O que eu sempre dizia para todos eles... Ele desabafou contigo alguma vez nesse sentido? É, a gente... Eles não precisavam desabafar. A gente sabia o que eles passavam. A rede social é uma realidade, né, cara? Se a gente pudesse fugir, seria o melhor, mas não é. Então, a gente não pode fugir dos avanços que acontecem, né? As pessoas muito falam assim... Ah, o futebol hoje não é mais como era, porque, porra, hoje tem rede social, hoje tem um canal no YouTube que fala do clube. Essa é a realidade, é a realidade. Você precisa saber lidar com ela, pô. Para o bem ou para o mal, entendeu? Então, assim, o que eu sempre coloquei para eles é que as pessoas que vão em rede social, na internet, para falar de você, elas não conhecem você como pessoa. Elas vão te xingar. Acontece comigo, pô. Elas vão te xingar. Elas vão falar mal do teu profissionalismo. Porque, eventualmente, ou tem uma inveja ali, que o cara queria estar ali no teu lugar, alguma coisa nesse sentido, ou é uma situação de frustração do cara lá. O cara está frustrado com alguma coisa e joga em cima de alguém. Eu vejo dessa forma, entendeu? Existe a crítica construtiva. Isso existe. Ok, essa pode ser positiva. Mas existem críticas que não são construtivas. O cara, porra, ofende a pessoa, xinga e etc. Eu sempre falava para eles o seguinte, cara. Não absorve isso, cara. São pessoas que não conhecem vocês. Quem conhece vocês está aqui dentro. Quem conhece vocês é dentro da tua família. São as pessoas que amam vocês. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem, cara. Isso não pode mudar a tua vida. Está certo? Isso não pode ser impactante para determinar o teu sucesso ou o teu fracasso, porra. Você vai acertar e vai errar. Em qualquer trabalho é assim, porra. Esse cara que está hoje te xingando aí na rede social é o cara que erra e acerta da mesma forma, porra. Ele erra muito ao te xingar, né? Porque aí é um problema cultural, um problema de educação e etc. Mas ele erra na vida dele, constantemente também. Nas escolhas que faz, nas opções que faz de vida profissional, pessoal. Ele vai errar, porra. Como todos nós erramos. Isso não determina o teu sucesso nem o teu fracasso. Você vai fracassar em algumas coisas e vai ter sucesso em outras. É importante que você tenha o equilíbrio emocional e a força mental para entender que você não é ruim e nem é nenhuma sumidade, ninguém substituível, entendeu? Que você apenas tenta fazer o melhor. Que você tenta ser um bom profissional. Que você tenta ser uma boa pessoa. Isso é o fundamental na vida. Se você tiver a consciência tranquila de que você vai deitar a tua cabeça no travesseiro, sabendo que eu fiz o melhor que eu podia, eu fui profissional mais do que eu podia e fui como pessoa, um ser humano bom. Isso aí é suficiente para você ter a tua mente forte e não prestar atenção no que as pessoas que não te conhecem falam. Pessoas que te conhecem, se te criticarem, você tem que entender como uma crítica que possa ser construtiva. Porque essa pessoa te conhece a fundo. Pessoas da tua família, pessoas que trabalham com você. mas fora isso, não, pô. As pessoas não sabem a tua vida a metade, não sabem o teu dia a dia, todos os sacrifícios que você fez para você chegar onde está. Muitas vezes você olha o Dieguinho com sucesso e o Dieguinho já passou por tanta coisa para chegar nesse sucesso, pô. Tanta coisa. E quantos fracassos você já teve para chegar nesse sucesso? Aí vem um cara qualquer que não te conhece, te xinga, fala mal de você na rede social. Está completamente errado, pô. Mas e daí, pô? Isso não vai mudar a tua vida e nem pode mudar a tua vida. Tu viu ele abatido algum dia que te chamou a atenção nesse período? Todos eles, né? Os meninos, de um modo geral, sentiram muito. Agora, quando eu cheguei no início de 2022, eu senti eles muito, muito para baixo. Muito. Até por conta do resultado de 2021. Essa questão de, porra, serem ameaçados, né? Ter carro apedrejado. Porque passa um pouco do limite, né? As coisas, a paixão, o futebol é entretenimento, gente. É um entretenimento legal. Todos nós amamos o futebol, senão não estaríamos nisso. Mas é um entretenimento. Não deixa de ser um entretenimento.